O deputado estadual, doutor Pessoa, do PSD, foi recebido no gabinete da governadora em exercício, Margarete Coelho, no Palácio de Karnak. A visita de cortesia teve como objetivo, segundo o parlamentar, estreitar os laços com a representante do governo. Foi uma visita de cortesia, de bem querer, de respeito para a cultura, para o desejo dela de servir cada vez mais no campo político e no campo do direito, que além de ser doutora, é professora, etc. Realmente nós temos uma proximidade muito grande, temos muitas afinidades e sempre tivemos esse comportamento, esse relacionamento amistoso, esse relacionamento até de uma certa forma bastante carinhoso. Então estou muito feliz, tive um relacionamento excelente com ele na Assembleia, enfim. Então é uma pessoa que realmente me cativa com a sinceridade, com a simplicidade dele. Nós temos um carinho recíproco muito grande.